Música O canal está dizendo o seguinte, Cristiano, mas tu podes, do jeito gauchês dele de falar, né, te apresentar como pré-candidato, isso a lei permite é, esta eleição é uma eleição diferente porque as novas regras eleitorais dizem que você pode se apresentar como pré-candidato mas eu peço que façam isso com cautela eu, como nós autores da pátria, estamos inovando o mercado político brasileiro com a videopolítica eu digo pra vocês não precisa não precisa usa a palavra pré-candidato numa entrevista quando você for dar pra alguém num jornal quando você escreveu uma matéria mas no vídeo não precisa até porque eu acho que não é nem bom que você, você apresente como pré-candidato fazendo um vídeo porque o eleitor fala, ah, está lá reclamando porque é pré-candidato está lá cobrando porque é pré-candidato está lá, no vídeo não no vídeo você não use mas o canal lembrou bem nessa eleição você pode usar a palavra que é pré-candidato mas não precisa faça o seu trabalho faça o seu dever de casa e você vai colher os frutos disso no dia 2 de outubro ok? audio jungle e aí e aí e aí e aí